Um deputado turco sofreu um ataque cardíaco logo depois de fazer um discurso enfático contra Israel em meio à guerra contra o grupo terrorista Hamas. O grupo é apoiado pelo governo turco. Hassan Bitmez, de 53 anos, caiu desmaiado ao deixar o púlpito do parlamento. Ele disse, se referindo a Israel, abre aspas, mesmo que a história permaneça em silêncio, a verdade não permanecerá em silêncio. Eles pensam que se se livrarem de nós, não haverá problema. Mas se vocês se livrarem de nós, não conseguirão escapar do tormento da consciência, mesmo que escapem do tormento da história. Não conseguirão escapar da ira de Alá, fecha aspas. Logo depois do discurso, ele caiu no chão e bateu a cabeça. Outros parlamentares correram para socorrê-lo. O deputado está em estado grave.